Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos com mais um episódio de Skyblock aqui no canal. E pessoal, como dá pra perceber, hoje eu tô um pouquinho diferente, né? E cara, eu quero que você tente adivinhar qual skin eu tô usando. Vamos lá, vamos começar. Vou tirar aqui a botinha, não dá pra perceber ainda não, a calça ainda não, vamos tirar o peitoral. E galera, hoje eu tô de Gui, hora de aventura. Olha só que loucura, mano. Mil graus. Galera, eu tô amando todo vídeo conversar com skin diferente e isso aqui tá muito da hora, sério, eu tô curtindo de verdade. E por falar em skin, cara, eu acabei de ter uma ideia muito da hora que envolve vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, pra quem não sabe, aqui na descrição do vídeo tem um e-mail pra poder entrar em contato comigo. Então, cara, eu quero que você faça uma skin, né, com minha carinha. Pode ser Gui, jogador do futebol, Gui, roqueiro, pode ser lá, pode ser Gui, qualquer coisa. As melhores skins eu vou começar a usar uma skin por vídeo, beleza? Então, mano, se você fizer uma skin pro Visão, muito da hora, tem chance de eu usar no próximo vídeo. Só depende de você. E já aproveitando que eu tô dando muito aviso, cara, por favor, já deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no canal e me ajuda a chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube. É claro. E bora abaixar aqui o volume também, rapaz, que vocês me chamam gritando muito. Nossa, só o barulho que fez. Galera, eu vou deixar aqui, ó, eu achei criatura, cadê, cadê aqui, ó? Vou deixar aqui em 3%. E o que ainda tá alto? Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Vou matar aqui esse safado. Galera, tem mais uma bota aqui, ó. Ah, não, o cara vestiu a bota. Beleza, peguei outra bota aqui e será que essa aqui é a melhor que a minha, galera? E eu consegui um ferro aqui agora também. Tá, tô com um ferro. E eu consegui duas botas, um break me 2 e um break me 1, tá? Eu vou colocar essa daqui por enquanto. E, velho, pra quem não viu o vídeo passado, basicamente, pessoal, a gente fez um portal pro Nether que tá aqui embaixo. Que portal pro Nether o quê, cara? Tô ficando maluco. Galera, é que eu tô com tanto vídeo adiantado que às vezes eu me perco. Mas não, no vídeo passado a gente veio na farm de ouro. Vamos dar uma passadinha lá agora? Sim. Beleza, galera. Estamos aqui na farm de ouro. E, cara, olha só como esse negócio tá eficiente, rapaz. É só ficar aqui paradinho e começa a cair muito pig zumbi. E, peraí, é impressão minha ou essa skin tem a mochilinha também? Galera, olha só que bonitinho, cara. Tem a mochilinha aqui também. Essa skin ficou muito legal, pessoal. Então tá, como dá pra ver, aqui tem muito ouro, galera. Vamos até pegar aqui agora. E a melhor parte, cara, dessa farm é que eu não coloquei pra eu matar o pig zumbi. Eu sei, cara, que se eu matasse o pig zumbi, eu ia pegar o XP, né? Só que eu acho muito chato, galera, ficar matando o pig zumbi. Então, desse jeito, cara, eu posso ficar a FK aqui no Nether que eu vou ter ouro infinito. Quer dizer, se eu tivesse um furio e um baú, sim, né? Mas como eu não tenho ferro, eu não consigo pegar o ouro automaticamente. Eu tenho que ficar aqui. A não ser que eu fique... É ficar aqui embaixo, né? Que assim eu consigo pegar o ouro também automaticamente. E a melhor parte, galera, é que essa farm aqui de pig zumbi, ela dá muita carne podre. E aqui, cara, nessa série, eu tenho um datapack que ele faz o seguinte, né? Eu mostrei lá no vídeo passado, mas eu tenho que mostrar isso aqui de novo. Galera, a gente pega aqui, ó, combustível. Eu vou usar madeira mesmo como combustível. E vou colocar aqui na fornalha. E já tá aqui, ó. Galera, a carne podre, ela vira couro. Então, praticamente, cara, eu tenho um couro aqui no Skyblock sem precisar ter vaca. E isso aqui é muito insano. E, pessoal, logo de começo, eu quero colher aqui a plantação. Porque faz tempo que eu não colhi isso daqui. Então, meu que não faz tempo ter a plantação e não colher. Então, bora pegar tudo isso aqui. E eu tô vendo, cara, que futuramente eu vou ter que fazer uma plantação muito maior. Porque também, cara, eu já tenho um bone meal. Então, não compensa mais, né? Deixar uma plantação desse tamanho. Sendo que eu tenho um pexy, pexy bone meal. Pra falar a verdade, agora eu tenho um bone meal infinito. E, pessoal, hoje eu não posso enrolar muito. Porque a gente tem muita coisa pra fazer. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho complicado. Ok, galera? Hoje é dia de conseguir o nosso primeiro village aqui no Skyblock. Eu sei. Vocês devem estar se perguntando. Como o Gui vai conseguir um village aqui no Void? Não se preocupa. Porque eu tenho uma ideia. Eu já tô vendo, cara, que eu vou ter que fazer um novo baú pra mob trap, galera. Porque aquele ali já tá 100% lotado. Eu fui guardar aqui, ó. Existe isso agora. E olha só isso aqui. O negócio tá lotado. E já tem outro baú aqui. Ah, não. Já tinha outro, galera. Que isso? Eu tô ficando maluco, galera. Tô gravando tanto vídeo que eu tô endoidando aqui. Uma coisa que eu acabei de ver foi o seguinte, ó. Eu tava usando aqui a mob trap. E, galera, eu consegui a minha primeira redstone. Isso aqui é muito legal. E quando eu peguei isso daqui, eu completei uma missão. Que foi essa missão aqui, ó. Que é conseguir um redstone de uma bruxa. Mas tá. Já que eu fiz o baú, vamos deixar... Eita, peraí. Vai explodir, não. Quase explodir, galera. Vamos deixar aqui, então, já que eu fiz o baú. E vamos guardar esse tanto item desse daqui. E, galera, peraí, ó. Eu consegui. Uma pá de ferro. O que é isso, cara? Ele trocou aqui uma pá de ferro. Será que eu consigo reciclar? Ah, não consigo reciclar. Mas eu acho que eu consigo queimar aqui na fornalha. E eu consigo pegar pepita de ferro. Será que eu consigo? Nossa, galera, isso aqui vai ajudar muito, cara. Vamos tentar. Eu consigo, sim. Eu vou conseguir a pepita de ferro, galera. Que da hora, mano. É o quê? É só uma. Ah, não. Não acredito nisso. Velho, o bizarro que eu consegui, sei lá, uma nova pepita de ferro pra poder fazer uma barrinha. Eu fiz só uma. Ah, não. Se eu soubesse, eu não tinha perdido essa pá aqui agora. Que vacilo, cara. Eu joguei uma pá de ferro fora. É, eu já vi que o dia não começou muito bem pra mim, não. Então tá. Bora guardar tudo, como eu falei. E bora começar a trabalhar no projeto do vídeo de hoje, que é conseguir o primeiro village aqui no Skyblock. E é claro que pra poder conseguir esse village, galera, eu vou ser obrigado a curar um aldeão zumbi. Só que é aí que vão começar os problemas. Porque, galera, pra poder curar aqui, né, o aldeão zumbi, vou precisar de uma coisa muito importante e muito rara aqui do Minecraft. Que é a maçã dourada. E eu sei. Eu sei que eu tenho ouro. Tô com muita pepita aqui agora. Usando isso, cara, eu já consigo fazer a barra. Consigo fazer quantas? Consigo fazer, galera, 26 barras. Isso aqui é muito da hora. Só que o problema, pessoal, sério, aqui tá tudo ao contrário dessa série. O problema é que eu não tenho a maçã. Eu tenho até vergonha de falar isso aqui. É, galera, infelizmente eu não tenho a maçã. Então o primeiro desafio vai ser conseguir uma maçã. Porque bem no comecinho da série, cara, essa ilha aqui, né, que eu tô pisando aqui agora, era uma ilha que tinha uma muda de cavalo. E é a muda de cavalo que dropa a maçã. Só que, pessoal, além de não ter conseguido a muda, eu não consegui a maçã. Ou seja, eu tô lascado. Pra falar a verdade, eu tô lascado mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu dei dano uma pesquisada aqui na net, galera. E eu vi que essa árvore daqui, ó... Eita, mano, vai ficar me trolando? Eu vou até aumentar a renda aqui agora. Eu vou deixar aqui, ó, na 20. Beleza. Beleza, agora sim. Essa árvore daqui, galera, que é a madeira escura, ela também dropa a maçã. Então, mano, essa aqui é a minha única oportunidade. Ou dropa ou a série acaba. Não, tô zoando, galera. Tem que dropar. Eu vou até fazer backup, porque se não dropar, a gente volta backup e tenta pegar de novo, tá bom? Então, logo de começo, cara, a minha missão é fazer uma ponte até aquela ilha e tentar conseguir a maçã. Tentar não, porque nós vamos conseguir, porque nós é desses, né? É. Então, sem muita enrolação, cara, bora fazer uma ponte até essa ilha daqui. E eu tô achando, cara, que é mais interessante fazer a ponte dessa ilha do pântano pra cá. Porque assim fica retinho. E desse jeito, eu economizo mais blocos. Galera, eu acabei de chegar aqui na ilha, cara, e tem uma coisinha esquisita aqui, ó. Quando eu chego perto da árvore, aparece vida. Será que tem alguma coisa aqui, mano? Pera aí, velho. Será que tem um... Eita, prela. É um zumbizão. Ah, tá. É só um zumbi. Beleza, mano. Eu tava ficando com medo aqui, pensando que era um bichão que veio do além pra me pegar. Vamos pôr essa safada aqui, então. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Tá, a gente acabou de empurrar o zumbi. E, galera, o que é que eu vou fazer aqui, cara? Primeiramente, eu quero fazer uma plataforma, porque vai que a maçã cai no void, ou a sep cai no void. Isso aqui é muito importante pra mim, porque é a única madeira que eu tenho aqui agora que pode me dar maçã. Então, eu não posso perder de jeito nenhum. Então, bora fazer aqui, meio que uma voltinha, né, em volta da ilha, pra gente não perder nenhuma sep, nenhuma maçã. Depois disso, bora fazer um backup, quebrar toda a árvore e torcer pra ver uma maçã. E se eu não vier, cara, é só botar backup e a gente vai voltando até conseguir uma. Não é possível que não venha nenhuma vez. Tem que vir. E eu tô fazendo, cara, essa plataforma nessa altura, porque aqui não spawn a mob. Então, desse jeito, também não vai spawnar zumbi e vai ficar tranquilo aqui pra mim. Beleza, backup feito. Então, galera, bora começar aqui. Eu já quebrei uma, ou vem pra som minha? Ah, não, porque eu cliquei assim e saiu partícula. Então tá, pessoal, vamos começar. Vamos quebrar toda a árvore e, cara, tem que cair pelo menos uma maçã e uma sep. Principalmente a sep, né? Se cair a sep, eu já tô feliz. A gente pode plantar de novo e tentar mais uma vez. E como eu falei, backup tá pronto. Se der errado, já era. Não tem como dar errado. Tá, esse aqui foi o último tronco. Eu achei que tem mais nenhum. É, galera, e vai começar a trocar as coisas, hein? As folhas já estão sumindo. Tem que cair uma sep e uma maçã, por favor. Que caia, cara. Que caia, que caia. Opa, galera, já caiu uma sep aqui. Perfeito, mano. Já caiu uma sep. Beleza. Só tá faltando uma maçãzinha aqui pra nós, rapaz. Caiu até gravento, mas não caiu uma maçã, mano. Caiu uma maçãzinha pra nós, cara. Por favor. Pelo menos a sep tá caindo. Mas a maçãzinha não tá vindo, cara. Por que não, cara? Só uma maçã, cara. Só uma. Ó, galera. Pelo que eu tô vendo, já tem mais uma sep aqui pra poder cair. E nenhum sinal de maçã, pessoal. É. Eu acho que eu vou ter que ficar um bom tempo aqui farmando uma árvore até conseguir uma maçãzinha. Lá eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Música. 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 E meus queridos, já tô aqui de volta. E, mano, olha só o que tá... Não, não é isso aqui não. Olha só o que tá na minha mão. Não é isso aqui também não. É isso aqui. Galera, eu tô aqui com três maçãzinhas, como vocês estão vendo. E, cara, pra conseguir isso aqui foi muito, muito difícil. Pessoal, olha só. Eu tô com onze maçãzinhas aqui também. E eu peguei esse tanto de madeira. Foi um pack e sessenta de madeira pra conseguir três maçãs. E, mano, por falar em maçã, eu tô morrendo de fome. Vamos comer aqui, rapidão. Tô zoando, galera. Tá maluco, mano. Tá com fome, vai comer batata. Maçã, mas não, rapaz. Essa maçã eu não como nem se me pagarem. Então agora, cara, a gente tá praticamente com meio caminho andado pra poder conseguir o nosso primeiro village aqui no Skyblock. Isso aqui vai ser muito da hora, pessoal. Então, galerinha, bora fazer aqui agora a nossa primeira maçã dourada. Vamos chegar aqui, ó. Colocou no meio, passou o ouro e, beleza, tá pronta a nossa maçã dourada, galera. Olha só que da hora. Fazer mais uma aqui também? Não consigo fazer três? Perfeito. Três maçã dourada. Ih, eu não completei conquista, não? Porque tem essa conquista aqui, ó. Ah, não, galera. Eu tenho que usar pra poder curar o zombie village. E agora vai começar outro desafio, pessoal. Que é conseguir um zombie village aqui nessa mob trap. Que é o único lugar que eu consigo essas coisas aqui. Pra poder ver se é um zombie village, galera, eu vou precisar de areia. Eu tenho areia aqui, mano. Eu queria fazer um vidro aqui. Não vai precisar disso, não. Eu vou tentar ficar aqui, galera, até conseguir encontrar um zombie village. E aí sim, a gente vai curar esse safado. E aí sim, a gente vai curar esse safado.